Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamentos. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de algumas projeções aqui da Kadokawa, em lançar futuros conteúdos para Elden Ring. E como isso pode ser interessante pra gente, como o jogo pode se manter mais vivo, de acordo com alguns planos da Kadokawa, que é dona da From Software, que desenvolveu Elden Ring consequentemente. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, o que que pode vir, o que que é quase certo vir, e o que ela poderia fazer, que seria legal se viesse também. Tá? Então vamos comentar sobre isso aqui. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like pra ajudar. Se inscreve aí no canal, muita gente viu o vídeo, termina, assiste, não é inscrito, não dá like. Ajuda aí, é muito rápido, você ajuda bastante o canal a subir. E vem comigo pro vídeo. Então, né, a gente teve aquele relatório da Kadokawa, que é dona da From Software, em que ela deu as projeções de venda, as projeções de Elden Ring foram vendas extremamente altas. O Elden Ring superou 235% das projeções de vendas dos caras da From Software e da Kadokawa, então eles devem estar sorrindo de orelha a orelha. O jogo realmente foi um sucesso, acho que muito, muito, muito além do esperado, né, 2.3 vezes assim, além do esperado do que eles estavam ali, né, imaginando de que o jogo ia dar de retorno financeiro, ele lucrou muito. E, né, junto aí, teve óbvio a reunião de investidores lá com o Kadokawa, e ela exibiu alguns relatórios, alguns dados ali, a respeito de conteúdos para a Elden Ring. E ela falou que eles estão considerando um número, algumas medidas, tá, fique bem claro, algumas medidas para ajudar os clientes a continuarem a se divertir com o Elden Ring, a se divertir com o título, tá, então eles falam isso, eles estão vendo inúmeras medidas aí para poder ajudar os jogadores a continuarem jogando. Então eles querem manter o jogo mais vivo aí, ele tá se mantendo bem, de certa forma, ele já, tipo, hoje tem um médio de 80, 90 mil jogadores, né, então 90% do lançamento já não tá mais ali, mas ele se mantém ali no topo ainda, com um número bem expressivo de jogadores, e, né, já são, já faz um tempo aí que o Elden Ring saiu, fevereiro, e ainda assim, né, temos bastante jogadores para um jogo single player. E o que que eles estão considerando, né, de medidas para ajudar a galera a curtir o jogo? Será que é DLC? Será que são conteúdos que vão sendo lançados avulso? Então, né, é, é bem, bem estranho isso aqui, porque não fica tão claro para a gente, mas, né, é, inúmeras medidas me dá a entender que eles estão pensando em outras coisinhas, além de só DLCs. Eu acho que DLC é meio que confirmado, né, porque, já te falei aqui, né, para vocês, que a Bandai sempre trabalha com DLCs ali, com seus jogos Souls, e, porra, todos tiveram um, dois, ou três, o Elden Ring é um sucesso absurdo, eu duvido que não vai ter, eu acho muito difícil, tá, e agora com isso aqui da Kadokawa vai ter, tá, mas o que seriam essas medidas? Será que vamos ter atualizações para o jogo durante esse tempo, até sair uma DLC? Será que algumas coisas novas vão sendo adicionadas? Então, a primeiramente é que é plausível, pode acontecer. Quando o Elden Ring saiu, a gente teve algumas coisas que não tinham no lançamento. Algumas quests, por exemplo, como na The Félix, como a quest do Jarrinho pequeno lá, que não estava no jogo, e a quest do Patches, que não tinha um final, até, tipo, um tanto depois, foram meses depois que a quest do Patches foi ter meio que uma conclusão muito básica, mas teve. Então, assim, eles lançaram, de certa forma, um pouquinho de conteúdo depois da atualização. Só que, esse conteúdo, para mim, não era um conteúdo, eu acho, que programado, foi algo que eu acredito, que eu acredito não, tenho quase certeza, que não deu tempo, e os caras, né, deixaram essas questzinhas para ir depois, polir, acertar ela certinho e lançar através de updates. Então, basicamente é isso. Não teve grandes adições, assim, porque eram quests que já estavam meio que prontas, e já iam ser entregues ali para o jogador, de qualquer forma, no lançamento ou não. Só que os caras decidiram, talvez, cortar esse conteúdo sobressalente e lançar em updates gratuitos para a galera poder jogar. Pelo menos foi gratuito, tem muita empresa que corta para você pagar, né, mas enfim. Então, nada impede de os caras chegarem lá e lançar mais quests. Tem a quest, que eu já cansei de falar aqui, tem a quest da Tenef, que não está completa. Não sei se ela vai ser uma continuação de DLC, não sei se eles vão lançar em próximos patches, tá? Então, tem coisa ainda, tem essa questzinha que ainda não está, cara, não fecha a conta dessa quest. Tem um monte de vídeo que eu explico isso, não fecha a conta dela. Não era para isso acontecer, tem que ter uma conclusão isso aqui, não pode ser só isso. Então, tem aí umas coisinhas que eles dá para fazer, e pode ser que essas medidas, eles estão pensando em lançar alguns conteúdozinhos. E, cara, eu particularmente acho que seria maravilhoso, sei lá, a From Software pegar, alocar um timezinho ali, só para desenvolver umas paradinhas, tipo, que não precisava nem modificar a história, sabe? Então não precisaria de uma supervisão, de Miyazaki, nem nada. Tipo, ah, vamos lançar aqui agora, nessa área, vai ter um boyzinho. Adiciona um boy, faz, modela um boy novo ali, ah, um dragão novo vai aparecer aqui, nesse update. Vamos adicionar um dragão nesse update. Vamos adicionar duas arminhas aqui nesse update, que você pode pegar com tal NPC e tal. Mano, isso já é motivo para fazer uma galeria voltar e continuar engajadinha com o jogo. Então é algo que eu queria muito ver na Eldering, depois das quests aí, eu gostaria muito de ver adições de algumas coisinhas, umas armadurinhas, itens novos, gratuitamente, claro. E, tipo, não demandaria, do meu ponto de vista, um esforço absurdo, né? Seriam pequenos grupos de funcionários, eu acho, para fazer isso, porque você já tem tudo pronto. Isso aí vai ter que modelar, né? E talvez fazer o som e tal. Mas eu acho que é um investimento muito pequeno, eu acho, para manter a galera ali vidrada no jogo, até os caras lançar uma DLC. Então, eu acho que daria para fazer isso, manter os jogadores bem engajados, continuar mexendo, por exemplo, no PVP, porque se você ficar criando meta de PVP, também é uma coisa, eu acho, que é legal e faz a galera continuar jogando. Tem muita gente que vai, na verdade, acho que, se eu chutasse um número, eu diria que 80% hoje que está jogando Eldering só joga PVP. A maioria fica ali brincando no PVP, e o resto, ou são jogos de jogadores novos, ou que ainda não tiveram tempo de zerar, estão aproveitando o jogo com calma, ou estão aqueles viciadão que ficaram, tipo, 500 horas e já está no NG mais de 10 lá. Então, a maioria, eu acho, que joga por causa do online. Então, esse daí, eu acho que seriam umas medidas interessantes da From Software fazer, né? Lançar aí updates com alguns itens, armadurinhas novas, mesmo que fossem bem bobinhas, talvez algumas cochesinhas, e mexendo no meta ali, ah, vamos melhorar essa magia, vamos mudar isso aqui. E aí, a galera se anima a voltar para brincar com aquele item, para jogar com aquela magia. E a galera do PVP continua ali, né, sem dropar o jogo, enjoando do PVP. Então, eu acho que seria muito interessante essa abordagem da From até chegar a uma DLC, tá? Outra coisa é que eu fico com um pouquinho de medo, né? A questão agora é se essas medidas aí que eles querem é fazer a From ruxar uma DLC. E aí, eu já não acho tão interessante. A From, ela tem histórico de lançar a DLC um ano, até um pouquinho de um ano depois, tá? E eu acho que ela tem aquele tempo necessário dela para desenvolver as DLCs, tá? Eu acredito que ela desenvolva duas DLCs ao mesmo tempo, porque geralmente quando sai, as duas saem um tanto próximas, geralmente é dois meses de diferença uma da outra. Então, eu acho que quando eles fazem DLC, eles fazem todas assim, vai dividindo, eu acredito. Mas, seria não tão legal eles ruxarem DLC por causa do sucesso. Então, por um lado, eu espero que o que a Kadokawa, a From Software, quer fazer para continuar atualizando o jogo, seja fazer esses updates aí temporários, seja uma vez por mês. Vamos ver qual é a frequência que ela está fazendo. Vira e mexe, ela mexe no patchzinho, acho que é uma vez por mês, né? E aí, se preparar com calma, normalmente, para DLC, para não ruxar nada, né? Então, é quase certo que teremos mais conteúdo já do Rink. Isso é, foi falado, tá? Pela própria empresa, que já estão considerando. Agora, o que que é, a gente vai saber só no futuro. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acham, o que ela pode fazer. Se a DLC, são conteúdos extras, pode deixar aqui. E não se esqueça de contribuir com aquele like, como sempre. Muito obrigado, gente, um beijo no popô. E tchau!